O Sr. Edipi marcou a reunião que você pediu. E eu organizei os arquivos da empresa para você. Seria bom dar uma olhada antes da reunião. Você está me ouvindo? Sila? O que foi? Não é nada. Eu fico preocupado quando você fica desse jeito. Parece ausente. Se me contar, eu posso ajudar. Em que está pensando? Em que eu posso estar pensando? Eu penso no que vai acontecer. Na decisão do clã. E é bem possível que o Boran já esteja bem perto de nós. Não quero que pense mais nisso. Como podemos seguir em frente se você não esquecer dele? Por que você fica repetindo sempre as mesmas coisas? Já chega! Você acha que é fácil para mim? Olha para nós, Sila. Nunca brigamos. E agora estamos discutindo. Entenda de uma vez isso. Não existe mais nós. Existe nós, sim. Você não pode apagar nós. Assim, desse jeito. Escuta, Sila. Eu estou onde devo estar. Que é ao seu lado. Não se distancie de mim. Você vai ver que nada mudou. É só você lembrar do nosso amor. E dos dias que passamos juntos. Assim vai ficar tudo bem. Confie em mim, meu amor. Olha, por favor. Não dificulte as coisas para nós dois. O que eu preciso agora é da sua amizade. Não me peça mais que isso, por favor. O que está querendo dizer com isso? Eu amo você. E meu desejo é estar ao seu lado. Já chega. Sila. Eu sei que está passando por um momento difícil. Mas eu posso fazer você esquecer tudo. Acredite em mim. O que pensa que está fazendo? Eu sei que está fazendo.